Música Alô amigos e amigas do programa Fã Esporte na TV UFã, no Amazon Sat e na TV Cultura também conosco no Facebook, no Youtube Um grande abraço a todos vocês, hoje é dia 24 de outubro de 2012, 343 anos de aniversário da cidade de Manaus A gente aqui curtindo, mostrando para vocês os locais onde são formados campeões, onde tem pessoa aí procurando melhorar a qualidade de vida Enfim, o aspecto da saúde sempre relevante e sempre uma preocupação dos atletas ou dos iniciantes ou daqueles pretensos atletas Nós estamos aqui no QG do Leite, no meio da BR 174 para mostrar para vocês a quarta etapa do campeonato amazonense de mountain bike Um momento maravilhoso, quase 198 atletas, quase 200 atletas participando para conversar comigo, Juliano Macanã Juliano, sucesso total, pessoal feliz da vida, nenhum incidente, nenhum acidente e todo mundo curtindo bastante a prova É isso aí, Gilmar, mais uma vez, quem diria né, muitos esperavam que a gente ia ficar pelo meio do caminho aí na segunda ou na terceira etapa E chegamos enfim à quarta e penúltima etapa do campeonato amazonense Como tu acabou de falar, ascensão total das inscrições, 200 inscrições praticamente E é isso aí cara, a prova aconteceu de forma agradável, não teve nenhum incidente, quase ninguém se machucou Sempre tem uma quedinha, um ralado ali, mas a gente tinha ali uma ambulância do SAMU Cedida gentilmente pela SENDEG do nosso amigo Dr. Lourenço Muito obrigado Dr. Lourenço, ao chefe do gabinete Daniel Coelho também Valeu pela força, esperamos contar com vocês aí para as próximas etavas e no ano que vem No mais, trilhas, resistência, velocidade, muitos pegas, como vocês viram aí, as brincadeiras entre os amigos e tal Isso que me faz feliz, Gilmar, isso é salutar para o ser humano o desenvolvimento do esporte na vida das pessoas Tirando as crianças, mostrando para as crianças que o caminho da vida não é aquele que a gente costuma falar E sim o caminho do esporte, da verdade, da dignidade e da amizade Está ali também Juliana, que cada vez mais esse pórtico aqui não tinha tantos apoiadores Cada vez mais os apoiadores estão chegando, acreditando no esporte, principalmente acreditando nesse grupo Que é o grupo do ciclismo na cidade de Manaus, que cresce cada vez mais Com certeza, tu tocou num assunto muito interessante aí que é o patrocínio Hoje, isso aqui só é possível com a ajuda dos patrocinadores, tá? Eu queria fazer um agradecimento especial aí para o Dr. Edson Chen Diretor, proprietário da Prince Bike Norte Brasil Que vem com a gente desde a primeira etapa, acreditando no desenvolvimento do ser humano através do esporte Seja ele competitivo, seja ele de passeio, de turismo, o que for O interessante é a pessoa estar em movimento, né? Fazendo esporte para que a sua vida seja mais saudável, mais legal Um outro agradecimento muito especial também ao pessoal da Top Internacional Que esteve presente aqui, fazendo o seu merchan do Caterpillar Que é uma marca que não tem nada a ver com esporte Como eu sempre costumo falar, mas está aí apoiando o evento Apoiando movimentos de bicicleta, apoiando eventos esportivos Isso é muito importante para nós e para a sociedade em si Porque afinal de contas, esse movimento, esse campeonato que a gente faz Que o Jungle Bike realiza, mexe com as pessoas, motiva as crianças Motiva os sedentários a saírem de casa e se manifestar aqui Na forma da amizade, do esporte e do lazer Detalhe também, Juliana, é que nós estamos aqui no QG do Leite Uma atividade totalmente preocupada com o meio ambiente O pessoal juntou o seu lixo, levou, jogou garrafa, tirou de dentro da floresta E é claro, evidentemente, pensando sempre nessa questão da saúde também do planeta Com certeza, a preservação do meio ambiente, Juliana, é a bandeira do Jungle Bike Após isso vem amizade, parceria e fraternidade Tivemos a presença aí do Julião Holanda Queria fazer um agradecimento aí para o Julião Holanda Do projeto Ilha Pet, que esteve presente no Amazon Live Fair, na feira Que fez aqui todo um movimento em prol da natureza Com a preservação, mostrando como se reciclar as garrafas Ele trouxe os coletores recicláveis dele Mostrou aí para a criançada aqui da Redondeza, das comunidades daqui próximas O que fazer com o seu lixo, para onde levar, aonde transportá-lo Ou até reutilizá-los em alguns casos Isso é muito legal, Juliana Podemos afirmar também que as provas do Campeonato Amazonense de Mountain Bike Viraram um dia de família Porque eu estou vendo ali a garotada na piscina Todo mundo curtindo, vem almoço, enfim Foi um dia bacana A gente procura, em todas as etapas, Juliana Alocar nossos eventos em lugares com estrutura Porque com o patrocínio que a gente tem Já é difícil fazer um campeonato Se eu tivesse que ainda utilizar esse patrocínio Para toda a estrutura do evento Seria inviável Então a gente procura locais Que em alguns trechos estão degradados A gente arruma esse lugar Dá uma ajeitadinha na trilha ali Levanta o astral do local Como vocês podem ver aí Vocês vão ver nas imagens depois De apoio A comunidade participa A comunidade participa Os garotinhos todos ganharam camisa do evento Que participaram aqui no balizamento da trilha Estavam de madrugada correndo atrás da gente Os moleques Muito legal isso Perguntando quando é que ia ser a corrida das crianças Que isso é mais um projeto do Jungle Bike Club Para o ano que vem Corrida infantil de mountain bike Para incentivar e fomentar cada vez mais esse esporte lindo Maravilhoso Que escolhemos para amar aqui na nossa cidade Aniversário de Manaus 24 de outubro de 2012 A gente comemorando aí 343 anos de existência de Manaus O recado para os nossos governantes O recado para nossos políticos principalmente Que são as pessoas que fazem a lei Precisa dar uma arrumada né Juliano? Primeiro um parabéns aí para a cidade de Manaus A cidade que eu escolhi para viver Apesar de não ser daqui Mas me considero daqui Eu sou uma amazônida Um parabéns para Manaus Parabéns para todos os telespectadores Do programa UFAN Esportes Você que incentiva o programa Porta Bela está incentivando nós Porque se não fosse também o apoio do Gilmar Aqui com a TV UFAN Nós estaríamos no ostracismo ainda Lutando de forma Não sei nem como te falar Irregular vamos dizer assim Porque é difícil A gente precisa também dos meios de comunicação Para que isso aconteça E um alô aí para você Você que foi eleito O governante Você vereador Nós votamos em você Votamos em você para prefeito Espero que no ano que vem agora Vocês cumpram a promessa de vocês Em prol de todas as modalidades esportivas Afinal de contas Escolhemos vocês Pelas iniciativas que vocês vão dar No esporte para o ano que vem Então a gente confia em vocês Depositamos o nosso voto em vocês Convencemos pessoas do nosso convívio A votar em vocês E a gente espera o retorno Esse retorno é interessantíssimo A gente já viu aí no passado Você fala direto lá no seu programa Que o cara vai Ganha com aquela parcela de votos ali Do esporte E na hora do vamos ver Não acontece nada A gente está cansado disso E fica o recado para os governantes aí Um abraço para vocês E estamos aguardando a resposta Para finalizarmos um dia De atividades físicas E atividades esportivas Muita trilha Muita bike Muita imagem bacana Música Na mais alta qualidade Detalhe também importante Todo mundo premiado Com medalhas Mas Afinal das contas Um grande sorteio Todo mundo saiu aqui feliz Com certeza Assim é No nosso campeonato é assim né Vilmar A gente dá premiação em dinheiro A gente procura agradar todo mundo Sempre tem Aquele que não vai Que não curte nada Então Que não é sorteado Que não é sorteado Infelizmente Existe esse tipo de gente Mas a gente faz parte Se não tivessem eles também Não teria A gente seria especial demais Até então não adianta Então é isso aí cara Muito obrigado aí TVU Fan Sports Queria fazer um agradecimento especial A todos os patrocinadores do evento Os que estão interessados Em nos patrocinar também Só entrar em contato comigo Eu estou lá no Facebook Com o Jungle Bike Club Eu estou direto com a ciclista Pro lá Com o meu amigo Yuri Com a galera toda E só tenho a agradecer Vilmar Eu queria dar só Umas saudações E um salve ao Mountain Bike Amazônico Perfeito Para finalizar aqui Nesse nosso bate-papo Conversando aqui com o Juliano Macanoni Quero mostrar para vocês Algumas imagens Aproveitar e agradecer logo O Pablo Do programa Expressão Que cedeu essas imagens para nós Ele que estava aí na trilha E a gente já já vai conversar Com quem é fundamental para o evento O patrocinador Fica conosco O patrocinador Lindas imagens, boa música, você viu aí toda essa realização da quarta etapa do campeonato amazonense de mountain bike Como eu falei, não dá para realizar nada sem apoio, sem suporte Conosco aqui o Yuri Azevedo, que é o proprietário da Ciclista Pro Que já está aí no mercado há muitos anos, entendeu que é fundamental dar esse suporte E também, que é mais importante, né Yuri, participa também, prova maravilhosa, você curtindo, ajudando o pessoal Exatamente, a empresa já tem 35 anos no mercado, já vem realmente estabilizando esse apoio ao esporte amazonense É algo que realmente é muito difícil, não tem como ser realizado São provas de mountain bike, que tem uma logística totalmente diferenciada, a um custo operacional maior E por isso eu acho que cada um contribuindo um pouco, a tendência é que o esporte aumente E que a gente consiga disseminar isso para a criançada que está aí Então é muito importante, a empresa sempre está aí, tanto no mountain bike como no speed Motivando, incentivando e dando, proporcionando material adequado para a nova competição também se apresentar bem Pois é, Yuri, um detalhe também interessante, não sei se você conhecia essa área aqui Nós já conhecemos que nós já tínhamos feito prova de orientação aqui com o professor Cleste Mendonça Mas é um novo local que as pessoas que não tiveram a oportunidade conheceram Descobrir aqui na beira da estrada algo diferente, um local agradável para estar É verdade, realmente é muito próximo da cidade É um lugar muito bacana, muito bonito, preservado Nós somos o celeiro das melhores trilhas do Brasil e talvez do mundo, por ser a Amazônia Então assim, nós exploramos pouco Então quem estiver interessado realmente também em conhecer vários lugares bonitos Como temos, temos mais de 60 trilhas catalogadas Explorar isso, trazer sua família, seu filho Está envolvido com a natureza Então isso é muito importante para que a gente consiga realmente modificar Realmente as nossas atitudes, o nosso desempenho O nosso comportamento junto à família E o esporte me proporciona isso, que é a superação Então fica realmente a deixa para quem realmente está afim de ingressar algo que traz saúde Que preserve o meio ambiente Que você consiga trazer sua família para participar O mountain biking é um excelente esporte Outro detalhe que eu fiquei empolgado também, Yuri, é o seguinte Você vem, participa, dá o apoio, mas traz também um caminhão E o pessoal que terminou a prova com a bicicleta variada Você leva e faz a manutenção sem problema algum Exato, a gente aqui tenta facilitar a vida de todos Isso são soluções que são nossos amigos, todos são nossos amigos Então o canal vai dando uma sugestão, vai orientando A gente vai tentando suprir essas necessidades E realmente desde o começo do ano, que é a quinta etapa A quarta etapa, a gente já está realmente com esse trabalho O pessoal está gostando e eu acho que a tendência é cada vez se aprimorar Detalhe também que as bicicletas cada vez mais Elas são mais modernas, mais tecnológicas E a ciclista pró tem esse material à disposição Exatamente, realmente o nível técnico do material subiu muito Nível elevadíssimo, material de carbono, suspensão inteligente Aro 29, 26, então um setup totalmente diferenciado Bicicletas no valor elevadíssimo Bicicleta de 30 mil reais que correu aqui Várias bicicletas de 30, de 20 Então é um investimento, é a diferença de ganhar ou perder E você consegue realmente ter outras estratégias Por exemplo, selante de pneu Muita gente for ao pneu, que existe também um selante Então são vários produtos que tem para outro rendimento E que o povo Manauro realmente de um ano para cá Aderiu à bicicleta como meio de esporte E competitivo também Então é muito bacana Detalhe também que cada vez mais gente andando de bicicleta A bicicleta virou realmente um meio de transporte para a cidade E como nós estamos falando no dia do aniversário da cidade, 343 anos Eu queria que você deixasse essa mensagem A nossa população, a nossa cidade Bom, Manaus está de parabéns Proporcionalmente, Gilmar Ela é a segunda maior frota de bicicleta andando no Brasil Perde só para o pico de São Paulo Mas proporcionalmente nós somos até maior também O povo manauro está na Amazônia, ter Copa do Mundo Nós estamos no meio do que arde mais natural Que todos os americanos, europeus queriam estar aqui E o próprio povo brasileiro, eu gostaria também de estar aqui com a gente A gente consegue realmente trazer esse povo Para que realmente consiga entregar com o esporte Que é a integração social A saúde, que está em evidência E o meio ambiente também Então a cidade de Manaus realmente está de parabéns Antigamente a gente não via bicicleta andando na rua Agora tu vê 400 pessoas, 500 pessoas andando Motivando outras pessoas Então quer dizer, isso só deixa a gente realmente satisfeito Eu acho que a parte do comércio é um detalhe Eu acho que o importante é todo um trabalho Entender que tem algo a priori Que é a nossa saúde, nosso bem-estar E eu acho que é isso que a gente tem que propagar As demais pessoas que ainda não conhecem Porque só basta vir a primeira vez Porque vai gostar muito A gente chama de bike-téria Porque realmente é algo que te traz saúde Que te traz prazer e consegue estar junto com a sua família Então não tem nada melhor do que isso Perfeito, é só aprender agora Bike-téria Perfeito, fica conosco aí mais imagens para vocês Nesse programa o Fã Esporte Especial No aniversário da cidade de Manaus Olha, essas imagens maravilhosas aí é do Paulo do programa Expressão Você deu pra nós Nós chegamos depois atrasadinho Estamos falando, estávamos falando lá Na ZK Fitness Conversando com o Rodrigo da Silva Nós estamos empolgados também Com essa possibilidade Nós temos um Amazônia da Mister Universe Acabamos chegando no final da prova Mas está aí Imagens mostradas pra você Obrigado, Pablo E claro, falar de patrocinador Falar de apoiador É fundamental para que qualquer evento aconteça Não existe como os eventos aconteceram Se não tiverem apoio Aqui eu quero conversar com o Anderson Henrique Chamar de Anderson Henrique Ninguém sabe quem é O Anderson Candango Amazon Live Fé na Parada Oficina de Arte Mandando muito bem E claro, dando suporte Para a realização de mais uma belíssima prova No aniversário da cidade de Manaus Anderson Maravilha, né Gilmar? A gente poder prestigiar o aniversário da cidade Com um evento esportivo de tanta qualidade Como o campeonato amazonense de mountain bike Realizado pelo Juliano Macanoni Através do Jungle Bike Club Que vem a cada dia, a cada hora Crescendo o movimento de mountain bike Não só o mountain bike Do ciclismo na cidade de Manaus É uma alegria muito grande Poder saber que No meio de uma eleição A gente, com o crescimento do mountain bike Os políticos olharem de uma forma diferente Saber que não tem mais perdão A gente precisa das ciclovias A gente precisa das ciclofaixas Já é prova A gente precisa, então Terminar o ano Faltando só uma etapa A gente está na quarta Mas a gente está aí no final do campeonato Uma maravilha de participantes Todo mundo vibrando As colocações Cada dia o nível técnico dessas pessoas A gente está aumentando A gente vê a grandiosidade disso Através das meninas Foi a prova aí do turismo Da categoria de turismo Com a Mila Ficando em primeiro lugar É uma amiga nossa Ela luta todo dia aí Pelo mountain bike E o seu marido O Bruno Faturando também No nosso Do nosso desafio pessoal Na Master A Que vocês viram Através do Mestre Splint Tem o Mucura Patinete Hoje foi o dia do Brunão Foi o dia do Mucura Mérito foi a primeira vez Que ele ganhou da gente Na quarta etapa Treinou bastante Comprou uma bike nova E assim A gente fica muito feliz Eu fiquei feliz O Kling já furou o pneu Eu passei por ele Estava perdendo Estava atrás dos dois E eles treinaram muito Mas infelizmente O Kling furou o pneu Manda até um abraço Para o Kling Acho que foi falta de sorte mesmo E aí eu faturei Em segundo lugar Nesse desafio pessoal Mas ainda tem a quinta etapa E a gente fica feliz Poder ter um evento Que a gente transforma A alegria As indiferenças em alegria Isso é importante E o Amazon Live Fair Mais uma vez Patrocinando um evento esportivo Com atletas que subiram ao pódio Como a Juliana Arendi Atleta Amazon Live Chegou em segundo lugar Na Elite Feminina Para nós do Amazon Live É uma felicidade A Juliana está mantendo aí Na Elite A gente está patrocinando ela No Mountain Bike E eu fico feliz Pelo Zaranza Como é que é o nome Do Rodrigo Que está aí Ele está indo para fora Indo para Londres É uma oportunidade Incrível para o nosso estado As pessoas têm que prestigiar Têm que ter uma vibração Positiva para ele E prestigiar ele Tanto faz o resultado Que ele vim de lá de Londres Mas o fato Só dele estar representando O estado do Amazonas Fora do país Para a gente É uma felicidade A gente vai esperar ele aqui Com maior satisfação E o que vem de lá de o mar A gente vai estar apoiando ele E continuando a apoiar o esporte Já é lucro De jeito que ele Eu já falei ainda há pouco No outro programa Que para nós é uma felicidade Nós temos um Amazonas Representando o Amazonas Representando o Brasil Num evento tão importante Que é o Mister Universo Para nós finalizarmos o programa Esse movimento do ciclismo No estado do Amazonas Em Manaus Particularmente É algo que é surpreendente A cada pedalada A cada movimento Que os amigos do pedal Eles dizem assim Vamos nos juntar Nós temos aí 800, 900 praticantes Aqui na prova de mountain bike 198 participantes Quer dizer Para chegar a 500 É muito próximo É importante destacar Que esse é um segmento importante Tem que ser olhado Com um pouco mais de respeito Tem que olhar com respeito Porque quando nós começamos Há um tempo atrás Já existia Já o movimento na cidade Mas estava morto A chama estava apagada Graças ao Juliano Macanoni Ao nosso querido Paulo Do Pedala Manaus Ao Erildo Do Amigos do Pedal E Uri Tem grandes nomes Envolvidos nisso Pelo fato de ter Pegado as bicicletas E ido para a rua Feito os movimentos Os grupos Cada dia mais Os grupos crescem Em sinônimo de amizade Em sinônimo de parceria Cada grupo diferente Torna as suas formas De pedalar Da maneira mais cômoda Como o movimento urbano Que é o Pedala Manaus Como o Jungle Bike Que é um movimento de trilha Dentro aqui do estado do Amazonas A gente é considerado Os galerosos das trilhas Porque a gente enfrenta Pau, pedra Para descobrir uma trilha nova Uma nova nascente E um novo produto Para o estado do Amazonas Que é as grandes trilhas Que não deixa De fazer o turismo esportivo Que é o que a gente Mais precisa no nosso estado Trazer pessoas de fora Para conhecer a Amazônia Através da bicicleta Esse é o propósito Do Jungle Bike E o Amazon Live Ele faz parte disso tudo É pioneiro no assunto E a gente é Satisfeito Em poder fazer esse trabalho Aniversário da cidade de Manaus Andes Candango Um recadinho rapidinho Para a gente finalizar Esse programa Um programa feliz 343 anos Aí bacana 24 de outubro de 2012 Eu comemorando bastante Esse dia Eu queria parabenizar Manaus Pelos 343 anos De sucesso A gente da oficina de arte Agradece A cidade Por ter tido Uma aceitação Nos nossos eventos Esportivos Sendo ele Corporativos Ou até as nossas ações Promocionais De grande impacto Mas eu agradeço A cada amazonense Que curte essa cidade Que é abençoado por ela Pela selva Pela natureza E que eu sou muito grato De morar aqui E eu me sinto um amazonense E eu sou muito grato A esse povo de Manaus E ao esporte Manaus merece Todo o esporte Que está acontecendo Todos os eventos E o grande Movimento De ciclismo Na cidade E esportivo Da cidade É mérito Dos amazonenses A cada dia A cada crescimento Parabéns Manaus Por tudo Alô amigos e amigas Do programa Fã Esportes Um grande abraço A todos vocês Que nos curtem Na TV UFAN No AmazonSat Na TV Cultura Pelo Facebook Vocês que estão conosco Também no Youtube Mais de 75 mil pessoas Acompanhando As nossas iniciativas Nós estamos aqui Hoje um dia especial Um dia maravilhoso Estamos aqui Na fundação Na Vila Olímpica De Manaus E você vai curtir Conosco um pouquinho Do que aconteceu No oitavo campeonato Sul-americano Master de Natação Que aconteceu Aqui na nossa cidade Com mais de 500 participantes Um momento maravilhoso Brilhante Onde você vai conhecer Um pouquinho das histórias De algumas pessoas Que fizeram o desporto No nosso estado E também na nossa nação É feito São muitas histórias Maravilhosas Nesse evento Que é o oitavo Campeonato Sul-Americano Master de Natação E eu tenho aqui Uma pessoa A figura importante Nessa competição Que é a dona Nora Ronay Que veio Do Rio de Janeiro Para mostrar um pouquinho Da sua experiência Dona Nora Obrigado pela entrevista Parabéns pela participação No evento Muito obrigada Pelos parabéns Eu fiquei muito feliz De vir aqui Foi a primeira vez Que eu venho para Manaus Eu já viajei muito Por causa de natação mesmo Até pelo mundo E gostei muito Da simpatia Da recepção O pessoal aqui É muito doce Muito querido Nossa Norio É muito fofo Deixa eu lhe falar Uma coisa Que eu queria que a senhora Contasse a história Que a senhora Treina em Nova Friburgo E em função Daquele grande problema Teve que mudar Para poder treinar Pois é Eu treinava Na piscina do SESI Em Nova Friburgo Porque eu morava Lá no sítio Desde que me aposentei Eu era professora Da UFRJ Universidade Federal Do Rio de Janeiro E depois que me aposentei Fui para uma casa de campo Que a gente tinha lá Em Nova Friburgo E morava lá Numa boa E treinava Nessa piscina do SESI Quando vieram Aquelas chuvas Todas Essa piscina Veio abaixo Completamente E uma outra Também Onde poderia Treinar Também Ficou danificada E tal Então Sobrou uma piscina De um colégio Miosótios Mas é um colégio De crianças Eu fico um pouco Constrangida De pedir licença E ir lá treinar Com as crianças Então Eu me mudei Para o Rio E estou treinando Presentemente Na piscina Do clube de regatas Guanabara Que é O clube Cusa piscina É situada Lá em Botafogo Bairro do Rio Onde eu moro Mas eu nado Desde 93 Portanto Há 19 anos Pelo clube de regatas Icarai Eu queria que a senhora Eu queria que a senhora Também Já que nós estamos Falando de saúde De qualidade de vida A senhora tem Uma fisionomia Muito boa Muito bonita Eu queria que a senhora Deixasse um exemplo A essa garotada Que está por aí Também a todos Que não praticam esporte E praticar Para poder melhorar De qualidade de vida Mas vocês sabem Sim, mas vocês sabem Que é difícil A gente pretender Que alguém siga O nosso exemplo Muitas vezes Os nossos próprios filhos Não seguem O nosso exemplo Eu tenho duas filhas Completamente intelectuais Sedentárias Muito bem sucedidas Uns amores De filhas Mas elas Não gostam muito De se mexer Se mexem Assim Praticamente Obrigadas Pela ordem dos médicos Não pela ordem Da mamãezinha A senhora sabe Que é um grande exemplo Esses exemplos Acabam sendo repassados E acabam virando histórias Às vezes tem pessoas Que se inspiram nisso Realmente Olha Eu me orgulho De ter feito Na minha vida Digamos Aquilo que eu tenho Certeza Feito oito pessoas Desistirem de fumar Isso já é uma grande coisa Uma outra Que eu tenho certeza Que eu fiz Eu fiz o meu dentista Voltaram a nadar Isso eu sei Que ele voltou Por minha causa Agora o resto do pessoal Se realmente Se o meu exemplo Serviu para alguma coisa Eu não posso lhe dizer Não sei Perfeito Dona Nora Ronay Que é realmente Vindo do Rio de Janeiro Está fazendo aí Um sucesso muito grande Fez a participação Nesse último dia Do oitavo campeonato Sul-americano Master De natação Obrigado pela entrevista Obrigada eu Eu gostei muito De conhecê-los Gostei muito Da recepção Realmente gostei muito Muito obrigada Se inscreva no canal Perfeito Está aí Estamos aqui Na cobertura Do oitavo campeonato Sul-americano Master Sempre dá uma olhadinha Para não errar o nome De natação Aqui em Manaus E ninguém faz evento Sem parceria Eu estou indo agora Falando com o Emmanuel Mendes Siqueira Que é o responsável Pela comunicação Da Segel A Segel Está dando apoio Importantíssimo A competição E disse também Tem um parceiro importante Que é o pessoal Da Red Bull Não deixou a peteca cair Não deixou o pessoal Sem esse suporte Da Red Bull E eu vou conversar Com a Dona Maria De Nazaré Pinheiro 58 anos A atleta mais antiga Mais experiente Da delegação da Amazão Dona Nazaré Obrigado pela entrevista Parabéns pelas medalhas E me disseram Que a senhora Foi o sucesso Da delegação Bom Não só eu Como todos os outros De antemão Eu agradeço A colaboração Os colaboradores A participação Dos atletas Com a determinação De todos os atletas Mastra No modo geral Esse evento Eu vou falar Foi importante Para a gente Porque nunca aconteceu Na história do Amazonas Um sul-americano De Mastra Eu já tenho ido Em outros Em vários Mas aqui Eu estava torcendo Que isso acontecesse E isso aí ia acontecer Pedimos desculpas Até A turma da ABMN Onde eu sou Uma das sócias Se houve algum Imprevisto Pedimos desculpas Mas nós Fizemos o máximo Para que tudo Corresse bem A contento Eu espero Que eles tenham gostado Não estou gostando Muito do nosso sal Aquele nosso sal É terrível Eles falam E daí brincaram Com a gente Falaram assim Antes de você Para o inferno Passo para o Manaus Então isso foi Muito engraçado Porque Vem o pessoal Dos outros países Que sabe Que é muito quente Bom Conta a minha participação Os resultados Vieram os acontentos Já foi o esperado Em todas as provas Em que eu participei Foram seis provas E quatro revezamentos No total de dez Isso é estressante Hoje Ontem eu tive febre Dor de cabeça Quer dizer Eu cheguei E pensava Não vou dar o máximo De mim Porque Desculpa a minha emoção Mas A Tia Nasa Sofre muito Assim Trabalhar Dar aula Faço o que eu gosto Amo as minhas crianças Os meus Elocentes Os meus Experientes Que eu também dou aula Para todas as faixas etárias A noite eu treino Tenho que ralar Chego em casa Nove, dez horas da noite Para Para dar um resultado E não decepcionar Como até hoje Eu nunca decepcionei Meus treinadores Meus alunos A minha família Obrigada Minhas filhas O meu marido Estão lá os caras torcendo Desculpa mais uma vez Obrigada O mais importante Também Só porque O mais importante Destacar É que a senhora Está mostrando Vivendo saúde Isso que é importante Destacar É verdade Eu estou muito bem Obrigada E tem uma coisa Importante Assim Para falar para vocês Dia 24 Eu participei Do circuito de travessia Onde houve os problemas Lá Que a boia soltou Eu nadaria Um dois mil metros Terminei nadando Mais de cinco mil Uma prova Que eu faria Em 40 minutos Eu cheguei em Dois horas e um Então isso também Para mim Foi um tanto Prejudicial Porque eu estava Preparada Para essa competição E de repente Muda tudo Eu senti um pouco Mas eu digo Eu senti Eu vou esquecer E tem mais ainda Nessa ventania Que deu Onde deu Tantas coisas Aconteceram Na semana A minha casa Destelou uma parte Quer dizer Foi uma coisa Que eu nunca tinha passado E eu fiquei Se dormindo Noite toda E foi uma preocupação Enfim Foi uma coisa assim Que eu penso Naquelas pessoas Quando acontecem Uma situação dessa Eu me vi nelas É um desespero É muito ruim É muito ruim Eu passei a noite toda Sem dormir Mas eu fui aí Para a luta Porque a Tia Nasa É guerreira Eu sempre falo assim Eu nasci para esse mundo Meu Deus me mandou Para esse mundo Para me ser guerreira E eu vou ser guerreira Abre os olhos Para o trabalho E eu vou ser Essa guerreira Sempre Sempre Gente Muito obrigada Eu agradeço Mais uma vez Essa oportunidade De vocês conversarem Comigo E eu colocar para fora Aquilo que eu sinto Um beijo no coração De cada um de vocês Diante de mão Feliz Natal Que Deus nos abençoe A todos Perfeito Está aí Muitas emoções Aqui Nesse oitavo Campeonato Sul-Americano Máster de Natação E é eu Que nós conversamos Com a Dona Maria De Nazaré Pinheiro Você curte conosco Ainda um programa Fã Esporte Especial Aqui na Vila Olímpica De Manaus Beleza Estamos aqui Mais uma vez No oitavo Campeonato Sul-Americano Máster de Natação Aqui em Manaus E eu vou conversar Com o presidente Da Confederação Sul-Americana De Natação Máster O senhor Francisco Lopes Que veio de Moscou Para encerrar o evento Queria que o senhor Dissesse para nós Para todos os nossos amazônias Como é que foi o evento Como é que foi Essa competição aqui em Manaus Muito agradecido Com a Associação Amazawenense De Natação Por haver-me invitado A cerrar este campeonato Estou muito satisfeito A confederação se sente Muito plena De os logros Obtenidos Neste campeonato Houve uma participação Importante De quase 500 nadadores De distintos países Sud-americanos E alguns invitados De Ucrania E Estados Unidos Se logrou imponer Um récord mundial Em la prova De 50 metros Espalda Categoria 25 anos Por o nadador Trivinho De Brasil E há sido um excelente campeonato Desde logo O escenario magnífico E gozando De uma bella cidade Que vai ficar Muito mais bella Depois de que Se culminem As obras preparatórias Para ser sede Do campeonato mundial De 2014 Pois é Era isso que eu ia falar Também Sr. Francisco Lopes Que na verdade Assim A vinda Desse primeiro campeonato Sul-americano Master Para Manaus Para Amazonas Houve uma perspectiva De outras competições E outras provas Sim, sem dúvida Que sim Sempre Brasil A CBDA Como a Associação Brasileira De Natação Master Houve em sua mente O difundir A natação Em todos os estados Do grande país Do Brasil Às vezes Nos toca Viajar um pouco Largo Para poder Llegar A todos os extremos Do país Mas nos parece Que assim Se difunde A natação Por todo o território Brasileiro Queria que o senhor Então fizesse Um convite A outros nadadores Que de repente Pararam Desistiram De praticar Atividade física Desistiram De nadar De repente Estarem nas próximas competições Sim, a natação Master É um invento Muito bom Porque permite Que nadadores Que já não têm O rendimento Que tinham Em suas edades Mais jovens Puedam continuar Na prática Del deporte Que não somente Les beneficia Desde o ponto de vista De sua saúde E de seu bem-estar Sino de seu estado Mental E de sua profissão E progresso Laboral De maneira que Sem dúvida Alguna A natação Master É um excelente Medio Para prosseguir Em la ejecução De la actividade física Conservar La boa forma Lucir Esbelto Eliminar Os estômagos Etc E ademais Divertirse Compitindo Perfeito Relaciones Personales Com outros Nadadores Del mundo Recado dado Quem é inteligente Aproveita Perfeito Perfeito Quatro anos E meia Ela disse Ela disse Que não faz Muita diferença Às vezes Você dá Como exemplo Mas Qualidade de vida Prática de atividades físicas Elas acabam mudando Muitas vidas E ela realmente Em casa Não conseguiu Mas tenho certeza Que muita gente Se espelha Na dona Nora Para poder realmente Ter uma vida melhor E aqui no Amazonas Nós temos alguns bons exemplos O pessoal da terceira idade Mas tem o pessoal da meia idade Aqui eu estou com Jefferson Mascarenhas Com uns 46 anos Está dizendo que vai se aposentar E aí no momento importante Que pela primeira vez Nós temos uma competição Tão importante no Amazonas Jefferson Parabéns pelo sucesso Foram sete medalhas O que é mais importante Vivendo saúde Com certeza O grande objetivo De trazer essa competição Para Manaus É exatamente Deixar esse legado Não material Mas esse legado espiritual Essa coisa das pessoas Virem aqui E quem é nadador Do Amazonas Perceber Que não está tão distante Dos outros centros Nós precisamos Fazer esse trabalho Mastra Não só na natação Em outros esportes Mas na natação Porque é o esporte Que nós praticamos E é uma qualidade de vida Você vendo aí Você acabou de falar Da nossa nadadora Pô, é tão lindo Realmente você ver Essas pessoas virem Nadarem Darem abraçadas E são atletas como nós Que estão ali Disputando medalha de ouro Prato ou bronze Ou apenas participando Mesmo do evento Entendeu, Gilmar? Porque a questão do Mastra Ela está mais Numa confraternização Sabe? As pessoas virem Além da competição Para virem para vaciar Para conhecer Mais uma região O estado do Amazonas Muita gente comentou Comigo que saiu daqui De Manaus Para ir em Novo Airão Queriam visitar os botos Enfim Cara, é muito legal isso A gente vê que as pessoas Interagem o tempo todo E você está vendo aí É uma festa total A gente De todos os países Da América do Sul Alguns países até Da Europa Que estão na competição E que vem Para poder somar Fazer esse evento Cada vez mais bonito Agora o detalhe É justamente isso Foram mais de 500 atletas Muita gente Famílias acompanhando Delegações completas Pessoal do Flamengo Veio com a equipe Pessoal do Icaraí Veio com a equipe Pessoal de São Paulo Veio, enfim Muita gente E o que é mais importante Que a gente sempre gosta de falar As pessoas vêm Conhecem o nosso estado Vocês ouviram o depoimento Da Dona Nora Que ela disse Ao povo muito acolhedor E nós somos acolhedores E deixa também Uma resposta interessante Para que outras pessoas Possam ouvir Esses depoimentos E voltar para conhecer A nossa cidade Exatamente A idade master Ela na realidade Começa como pré-master Que vai 20 anos em diante Entra o master A partir dos 25 E você vai embora Então você Tem competições Até que a gente consegue Pegar atleta de 100 anos de idade É maravilhoso isso aí E essas pessoas São consideradas atletas Porque eu vou chegar Se Deus quiser Que será Você também A gente vai A nossa intenção É exatamente essa Chegar com qualidade de vida Nessa idade Então você vê um atleta Como ela 90 88 Mas tem uma de 93 93 anos de idade Outras pessoas Você vê pessoas Chegando de Bengala Na prova Mas são atletas E a gente quer viver Tudo isso deles Essas experiências Que eles têm A felicidade deles De estarem Sendo bem recebidos Na nossa cidade Nadarem bem Na competição Enfim Divulgar a natação master E as pessoas Exatamente isso Vêm aqui ver E observam Pode Se pode Eu também posso Agora me diz uma coisa Que olha só Nós estamos vendo aqui Eu vou usar sempre o exemplo Da dona Nora 88 anos e alguma coisinha Ela disse 88 anos e meio Você com 46 Já falando de aposentadoria Que história é essa? Na realidade Você sabe que no nosso estado É muito difícil A gente trabalhar A questão de patrocínio Nessa corra todinha Então é tipo assim É muito difícil A gente nadar Numa cidade Com pouco apoio Eu hoje não posso Reivindicar isso Porque eu estou Na categoria de master Realmente A minha intenção Mas realmente Você precisa ter um trabalho Direcionado Eu já nado Todos sabem que eu nado Desde 10 anos de idade A natação Foi minha paixão Deixei muita coisa de lado Para poder continuar nadando Entendeu? Então chegou o momento Em que eu tenho que Direcionar mais a minha vida Preciso melhorar O meu lado financeiro Então preciso realmente Trabalhar isso aí Para que eu possa Também ter a minha qualidade de vida Com relação a isso aí De esporte Eu já estou bem demais Graças a Deus Mas eu devo Ainda dar uma esticada Um pouco mais Na minha natação Até julho do ano que vem Porém vou participar Das competições de master O meu trabalho Vai ser direcionado Mais para as competições de master Quando eu falo aposentadoria Porque eu também nado As competições de classe aberta Represento a Universidade de Newton Lins E participo com nadadores com menos O mais velho tem metade da minha idade Você falou da Newton Lins Mas um detalhe interessante Para o professor Jefferson Que sempre foi professor De fato Mas não de direito No final do ano Está se formando Em um profissional de educação física Também vai deixar muita gente aí Preparado para a vida Pois é A intenção exatamente é essa Eu já tive propostas De outros clubes Fora de Manaus Nunca saí por conta disso Acho que tem que formar primeiro Estou dentro de uma grande universidade Fazendo um excelente curso De educação física Então quero poder Daqui a algum tempo Com o know-how que tenho Com a natação Através de esporte Não só natação Mas triatlon Também foi outro esporte que eu fiz Poder levar Experiência Para as pessoas Que querem fazer Esse tipo de modalidade Um detalhe também interessante Que eu vi na sua entrevista Onde você dizia Que quer sair de Manaus E para o Rio de Janeiro Por que isso? Gilmar Eu sou apaixonado Apesar de ser amazonense Morei no Rio Quando criança ainda A companhia da minha tia Morei ali naquela região Ali da Lapa E eu sempre fui apaixonado Por esporte Rio de Janeiro Respira esporte Entendeu? Então quando eu falei assim Qualidade de vida É isso que você tem no Rio Então você vai Em qualquer lugar do Rio de Janeiro As pessoas estão caminhando As pessoas estão correndo As pessoas estão nadando Ontem mesmo Conversei com um amigo meu Que disse que acordava Morava ali no Botafogo Acordava vendo pessoas nadando Se diz de idade Pessoas mastas Cabininho branco Fazendo quilômetros de natação Nadando na orla Então é essa qualidade de vida Que eu sempre tive As pessoas me perguntam Eu sempre fui Saí muito pouco Fui muito caseiro E eu realmente nasci para o esporte E gosto muito disso E eu sou apaixonado por no mar Amo minha cidade A Amazônia É minha cidade de coração Sempre representei As pessoas perguntam O Flamengo queria que eu nadasse A competição por eles Mas eu disse Não, se for lá no meu estado Vou representar o estado da Amazônia Mesmo sabendo que As condições do meu estado Não são iguais A equipe do Flamengo Mas estou aqui nadando Porque eu amo realmente essa cidade Mas a minha intenção De ir para o Rio de Janeiro Seria essa questão aí De qualidade de vida Sou apaixonado por mar Queria fazer mergulho Enfim Queria fazer outras atividades Já que eu estou chegando No meu 50 aí também E quero curtir essa Essa entrada Nessa novidade aí Com muita saúde Perfeito Agora é claro que a gente Sempre gosta de destacar A vinda do evento Para Manaus O oitavo campeonato sul-americano Márcia de natação É como a gente sempre gosta de dizer É um marco É a primeira vez Abre uma perspectiva De que vem aí o mundial É uma competição mais importante Um pano-americano Enfim Sempre a gente espera isso Foi uma grande experiência Uma experiência boa E também dizer É que o Amazonas Tem condições de sediar Grandes eventos É Conseguimos trazer O campeonato sul-americano Para Manaus Eu acho que tinha que ter Uma interação maior Das pessoas Dos técnicos Dos dirigentes Enfim Mas o Amazonas Sempre foi assim Cara Nós sempre provamos Para todo mundo Que nós podemos fazer Qualquer coisa Eu Às vezes me estresso Um pouquinho Porque Para mim Poderia ser melhor Entende? Eu acho assim Nós somos amazonenses Mas bicho Nós não devemos Para nenhum estado Do país Nós podemos organizar Assim competição De nível internacional Pode vir para cá Como veio o sul-americano As pessoas estão elogiando Você viu aí O elogio de todos Pode vir para cá Um pano-americano Um mundial Por que não? Então Isso prova Que um amazonense Tem capacidade Realmente para fazer Mas também tem que conversar Um pouquinho antes Para poder organizar melhor Para a gente dar aquele Up Numa competição Até porque Os cadernos de encargos Eles estão aí Tem que ser cumpridos E tem que ser muito bem cumpridos Para que realmente A competição possa acontecer E possa voltar novamente Exatamente Você viu aí Você viu o elogio aí Do presidente da confederação brasileira Da Associação Brasileira de Natação Professor Carlos Que adorou a competição E não aconteceu Da forma que a gente queria Digamos aí Que tem o 70% Do que a gente tinha planejado Mas excelente Os atletas saíram daqui elogiando Manaus quente pra caramba Tivemos uma tempestade Na terça-feira Minha casa de estrelhão também Mas mesmo assim Nós conseguimos superar E show de bola O governo do estado Está de parabéns Apesar das críticas Que a gente faz Por conta de algumas coisas Na organização Mas a Federação Amazonense De Natação Também está de parabéns Mas eu tiro aqui O meu chapéu De verdade Entendeu Ao presidente Da Associação Brasileira Senhor Carlos Que trouxe Na marra A competição pra Manaus E fez essa competição Belíssima Fazendo com que as pessoas Participassem 500 atletas Isso é maravilhoso Você viu aí Você falou mais uma coisa O atleta máster Ele não vem sozinho Geralmente ele é pai Então ele traz o filho Ele traz as esposas Que às vezes não são nadadores Então isso aqui aumentou muito De 500 Com certeza nós chegamos aqui Nos 700 pessoas Na competição Detalhe também Que é muito interessante Destacar um calor Maravilhoso E quem vive de piscina Quem gosta de nadar Sabe que isso aí É fundamental E claro Até isso eles curtiram Claro é verdade Na realidade Calor fora do comum Né Gilmar Eu que sou amazonense Senti isso muito Na prova de anteontem Nos 200 livros Não consegui nadar legal Não consegui render Por conta desse calor Absurdo aí Mas Manaus é assim né meu E assim como é quente Pra mim É quente pra todo mundo Então a gente tem que superar Quando eu vou pra competição No Rio Grande do Sul Acontece a mesma coisa Lá é frio As pessoas estão adaptadas Com o clima de lá E a gente também tem que se adaptar A verdade é que foi show de bola Saiu todo mundo aqui Bronzeadinho Né Porque a cidade realmente Tá muito quente Mas de qualquer forma Foi aquilo que Que você escutou Agora há pouco A cidade acolheu Muito bem os atletas Sabe Nós pô Show de bola Cara Foi participação assim Excelente Os atletas amazonenses Ganharam muitas medalhas E o mais importante Pra mim Jefferson Foi poder deixar Esse legado Da questão Da motivação Desses atletas Pra prática Da natação Máster Então com certeza A partir do ano que vem Nós vamos fazer Uma natação direcionada Através de uma associação Direcionada Pra essa natação Pra que possa crescer E a gente possa representar O Amazonas Em competições Nacionais Regionais Nacionais Internacionais Ano que vem Nós teremos O Panamericano Que vai ser Em Miami Nos Estados Unidos E em 2013 2014 2014 Nós teremos O mundial Que vai ser Na Itália O mundial Marcha de natação Que será na Itália Perfeito O detalhe Pra gente finalizar Esse nosso bate-papo Aqui O que é muito bonito De ver É todo mundo Feliz Com medalha no peito Todo mundo curtindo Jefferson Uma mensagem Aí pro pessoal Pessoal Nós sabemos Que o nosso estado A nossa cidade Nós temos dificuldades Estruturais Temos dificuldade De nós instalarmos Uma política pública Voltada para o esporte Queria que você deixasse Um recado A essa garotada Que está começando Que olha pra vocês Eu quero ser um Jefferson Mascarenha na vida Porque na verdade Não dá pra desistir Se desistir É melhor se enterrar É verdade Inclusive Essa é a coisa Mais importante Nisso aí Que você falou Jumar Estou 46 anos de idade Né E venho puxando Uma turminha aí Que aos 19 18, 19 anos Querem parar de nadar E na realidade Esses atletas Nem chegaram no auge Da sua forma física Então eu conto aqui No dedo Por exemplo Vou citar alguns nomes Como o Lucas Né O 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 Daniel O O O O O O O daqui dessa competição, muito motivado e vão continuar nadando máster. E esses atletas aí vão ser o futuro também da nossa natação, né? É o que eu digo na natação máster, porque as pessoas começam realmente a se espelhar. Então os atletas que hoje estão com 20 a 24 anos, eu tô olhando, pô, o Jefferson tá 46, eu tô novinho. Eu quero ver essa galera vir e chegar fazer esse tempo nessa idade, entendeu, Jamar? E é esse o desafio, cara. Como eu quero chegar na idade da dona... Dona Nora e conseguir os resultados dela. É fantástico isso aí, né? Essa é a nossa intenção, então o que eu deixo é realmente essa mensagem aí, que as pessoas estejam motivadas, né? E que consigo a partir desse ano treinar, né? Com mais direcionamento pra essa categoria máster. Perfeito, tá aí. Jefferson Mascarenhas conosco aqui e você, curtindo conosco nesse programa Fã Esporte especial, como sempre, especial pra você. Fã Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri